Olá! Sejam bem-vindos à terceira parte do Orquidário 4 Estações. Esta é a Sirropetalum. Ela está saindo no valor de R$ 20,00. No momento, essas que estou mostrando no vídeo, elas ainda não têm flores. Linda essa orquídea novidade! E ela está saindo no valor de R$ 35,00. Mas veja só, meninas. Eu cacei o nome delas aqui. Cacei ali. E nada de achar. Mas de repente, olha só. É, meninas. Estava do meu lado. Se chama Gutata. Pode isso? E esta é a Catileia. Ela está saindo no valor de R$ 25,00. A Uncid, meninas, está saindo R$ 15,00. Elas não deu flor ainda. Mas calma, elas já estão com os botãozinhos lá prontinhos para dar as florzinhas dentro. Esta se chama Pinália Lata. Mais conhecida como Erelata. Está saindo R$ 15,00. Eu coloquei essas duas fotos dela para vocês verem como que é a florzinha. Porque aqui no vídeo, essas que eu estou mostrando, não tem flor ainda. Mas eu achei muito linda. E pelo que vocês viram na imagem, pelo jeito ela tem várias tonalidades de cores no meio. Esta é a Uncid do Sunry Baby. Ela custa R$ 20,00. Eu achei muito bacana o que eles fizeram no vaso com essas orquídeas. Essas orquídeas, se vocês repararem bem, elas são bem rostinhas com pouca coisa de branco na planta. Eu estou tentando focar ela, mas a câmera não está me deixando. E o que eu quero dizer para vocês é que a próxima foto que eu vou colocar para vocês é da mesma orquídea. Só que você viu que embaixo ela é toda branca. Não achei dela nesse orquidário. Essa foto eu busquei pelo Google, mas também é da Cherie Baby. E aqui no orquidário, também tem essa parte onde você pode tomar um café, beber uma água, lavar as mãos. Ou se sentar, esperar a pessoa que está com você, terminar de comprar as plantinhas dela. Ou até mesmo, dar uma relaxada. E esta é a Dendróbio. Está saindo no valor de R$ 15,00. Agora, vamos lá. Esta está saindo no valor de R$ 30,00 Veja só que linda, mas infelizmente eu não achei o nome desta orquídea Mas gente, é sério, eu quero uma dessa Estas aqui estão saindo no valor de R$ 19,90 Infelizmente eu também não achei o nome delas E para quem gostou do vídeo, aproveita e dá um joinha Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva Aproveita, me curte lá no Facebook e no Instagram Beijinho meninas!